Música Começa nesta quinta-feira, dia 22 de setembro, às 10h04 da noite, a primavera no Hemisfério Sul. A estação vai até a noite do próximo dia 21 de dezembro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, esse período é uma transição entre a estação seca e a estação chuvosa na área central do Brasil e dá início ao transporte da umidade vinda da Amazônia. Isso ajuda a definir, por exemplo, como serão as chuvas nas regiões sudeste e centro-oeste. Segundo o IMET, a primavera costuma provocar acumulados de chuva inferiores a 100 milímetros no norte do Piauí e no noroeste do Ceará e as temperaturas tendem a ficar mais quentes em grande parte da região norte e também no interior do nordeste. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa. www.imet.org.br Obrigado.